É difícil, é difícil, mas não pensa nisso não, mas não pensa nisso não, é difícil. Prefiro morrer em pé do que viver ajoelhado, de ponta cabeça, de ponta cabeça, de ponta cabeça. Às vezes é melhor viver assim do que ver tudo quadrado, só pra não esquecer, não espero nada da vida, eu aproveito o que ela tem pra me dar. Pode até chover com jeito de despedida, deixa molhar o que tem pra molhar, deixa molhar o que tem pra molhar. É de ponta cabeça, de ponta cabeça, de ponta cabeça.